Salve aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no 22º episódio da Mastralia com a Portuguesa. Você tá vendo a luz aí na 6ª colocação com 34 pontos, bem pertinho do G4. O G4 tá aí formado pela Chapecoense, que é líder do campeonato, com 39 pontos. O Corinthians é o vice-líder com 38. O Botafogo vem na 3ª colocação com 37 e também o Cruzeiro com 37. Vou conferir com vocês aqui os resultados do último episódio. Acabamos conseguindo uma goleada pra cima do Vasco. Era pra ser goleada, mas os caras encostaram e quase que empataram o jogo. 4x3 pra Lusa dentro do Carindé. Depois fomos lá no Barradão e conseguimos uma vitória importante pra cima do Vitória. E aí tomamos a goleada do Santos dentro de casa. Resultado terrível aí pra Portuguesa que não se achou em campo. E isso aconteceu também no jogo contra Boa. Empatamos 0x0, mas ficamos perdidos em campo. Infelizmente não chegamos no G4 graças a esses dois últimos resultados. Nesse episódio, pessoal, mais 4 jogos pra vocês. Começando aqui contra o Botafogo. Depois é aquela sequência de clássicos paulistas. São Paulo e Portuguesa no Morumbi. Depois vamos até a Arena Corinthians pegar o Corinthians pela 24ª rodada. E fechamos o episódio encarando o Palmeiras dentro do Carindé. Lembrando que a gente tá devendo grana aqui pra pagar salário. Então a gente vai ter que vender alguns jogadores. Espero que não seja nenhum jogador que a gente tenha usado com frequência. Tem uma proposta pelo Maidana. Se por acaso a gente não conseguir vender ninguém, vai ter que subir Maidana mesmo pra cobrir as finanças aí do nosso clube. Contratação, por enquanto, nenhuma. A gente não tem dinheiro em caixa, a não ser que venha uma proposta importante aí pra um jogador que a gente não esteja usando, beleza? Bom, pessoal, pro jogo contra o Botafogo, vou te criar o Bispo que tá com a seta pra baixo. Entrou o Iago Maidana. Subiu bem o espírito de equipe ali pra 91. O resto tá certinho. O Andrigo volta depois de estar mal fisicamente. Agora sim, Português e Botafogo direto do Canindé. Bora lá, Luz, pra cima deles, busca do G4. Simbora, pessoal, mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Estamos aí na terceira rodada do retorno. Português e Botafogo, Português que vem de empate aqui mesmo no Canindé contra o Boa. Vamos lá tentar buscar a vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo tá bem no campeonato, deixa o terceiro colocado. Boa bola pra Neilton, já fez o giro. Bate daí, Neilton, pode na zaga. Jadson. Tem mais uma chance no Neilton. Uma batida pro gol. Unindo dois tempos o goleiro Jefferson segurou o fio. Boa, boa, boa bola. Boa bola, vambora. Tem mais uma chance. Kardec partiu, passou. Kardec! Que totózinho ali de bico de chuteira. Kardec vai pra rede aos 10 minutos. 1x0 pra Português. Que bom, bonito do Kardec. Olha lá. Veio puxando contra-ataque. Primeiro ele fez uma grande jogada ali, um grande pivô ali. Meio que soltou pra ele de piquinho no cantinho do Jefferson. João Paulo no cruzamento. Subiu ali, muralha. Mate o Madson. Vamos, Kardec. Não sai na velocidade que não é a sua. Agora sim o Madson. Vem chegando a luz. A Neilton. Já fez a fita. Neilton parte. Neilton trava a zaga. Lá vem contra-ataque do Botafogo. Jogou pro Kiesa. Ele é perigoso. Matheus França. Boa, Matheus. Virou bem de Marcos Vinicius. Vem chegando o Botafogo. Boa. Por baixo já tomou uma bola. Agora sim o Kardec tá pedindo. Agora sim o Kardec tá pedindo. Vamos, Kardec. Vamos, Kardec. Puta que parola, velho. Partiu o Andrigo. Já saiu da marcação o Andrigo. Experimenta o Andrigo. O Andrigo que faz gol todo jogo agora. Aí não tem velocidade o Kardec. Agora chega o Lucas. É o Madson. Lucas. Olha a batida do Lucas. Buscando a gaveta ali do Jefferson lá pra fora. Jefferson. Jackson. E o Lucas. Já tabelou. Passou o Andrigo. Passou o Kardec. É pra fazer mais um Kardec. Vamos, Kardec. Bateu e tá lá. Aí sim. Sem totózinho dessa vez. Encheu o pé. E empiu o placar aqui no Canindé. 2x0 pra Luz. Isso aí. Pula a tabela. O jagueirão saiu. E aí recebeu na frente. Quase conseguir evitar o chute. Boa, boa, boa. Muito forte, sem chance. É um brilho. Chama-lhe o Jadson. Olha lá o Kardec. Aí é caixa. Ah não, perdeu, cara. Perdeu o Lucas Santos. Foi garçom demais agora o Kardec. Olha lá como ele fez o giro. Viu chegando o Lucas Santos, mas ele bateu pra fora. Tocou errado. Tocou nos pés do jogador do Botafogo. Maidana, acompanha ele. Acompanha um aí. Acompanha um. Vem chegando. Leandrinho bateu na trave. Afasta de qualquer maneira. Tem mais Botafogo. Olha isso. Olha isso, cara. O pessoal ainda critica. Critica o Muralha. Critica o Muralha. Fim de papo. 2x0 pra Luz. Dois gols já no Kardec. Aos 10x62. Beleza, vamos ver como que fica a classificação depois de mais uma vitória da Luz aqui no Campeonato do Brasil da Série A. Tá aí, pessoal. Depois dessa vitória, 37 pontos. Mesma pontuação do Botafogo que acabamos de ganhar. Tá na quarta colocação. Foi jogo de seis pontos. A gente nem se ligou nisso, hein? E olha o detalhe, hein, pessoal. Estamos apenas dois pontos do líder do campeonato. Eu não tinha me ligado nisso. A briga tá tão forte pra chegar no G4 que a gente colou no líder também. Vai saber se a gente não termina esse episódio na liderança do campeonato. Rapaziada, é o seguinte. Jogo contra o São Paulo. A única mudança que eu fiz foi o Franklin que entrou no lugar do Júnior Capichal que tava com a seta pra baixo. E olha lá, pessoal. Neilton, Iago Maidana, Madson e Muralha. Todos eles com seta piscante. Então vão evoluir. É o momento de evoluir. Vamos lá, então. Encarar o São Paulo no Carindé. Jogo difícil, mas eu boto o Fena Luz. Olá, pessoal. Estádio do Morumbi recebido portuguesa em São Paulo. São Paulo e portuguesa, vigésima terceira rodada do Brasileirão. Vai, vai, vai lá. Bola rola aqui no Morumbi. Vamos arruzar pra cima deles. A Luz aqui venceu por 2 a 0 no Carindé. O jogo do primeiro turno. Vamos levantar de comigo pra Marcos Guilherme. Já daí fez a finta. Protegeu bem, bateu. Puta que pariu na trave. Cueva bateu. E eu achei que tivesse sido o gol já, cara. Olha o São Paulo vindo com tudo pra cima da Luz. Bola levantada na área. Vamos ver quem sobe. Tira daí. Olha a confusão na área. Cacilda. O São Paulo vem com tudo pra cima. Boa, Lucas. Olha o contra-ataque da Luz. Olha o contra-ataque da Luz. Vamos lá, Kardec. Ele é o juiz. Não é o jogador da Luz, não. Boa. Soltou ali pro Neilton. Entortou. Batida, Jean. Andrinho. Já tocou pro Neilton. Partiu o Lucas. A bola é pra Lucas. É só fechar no meio. É só fechar no meio. É só fechar no meio, Jean. Que defesa do Jean. Boa, 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 Rodrigo. Boa, Rodrigo. Partiu o Kardec. É pra fazer, Kardec. Agora vai Neilton. Agora vai Neilton. Ah, não, Neilton. Ainda escolhi o canto e chutei pra fora, velho. Olha o Marcos Guilherme. Vem o Marcos na cola dele. Olha lá, Marcos. Pula nele, Marcos. Pula pro Trelles. Bateu. Muralha mais uma vez. Mas tem mais. Aí não deu. Ai, cacilda. Trelles insistiu ali. Pô, também dá uma sorte do caramba o São Paulo. Como que essa bola não saiu, cara? Conseguiu dominar. Bateu na trave. E tá aberto pela cara aqui no Moruga. Bate o Lucas. Vamos, Kardec. Vamos, vamos, Neilton. Vamos, Neilton. Vamos, Neilton. Ah, meu, não é possível. O que que tá acontecendo? Que a bola não entra, velho. Esses três chutes sempre entram. O Neilton não perde gol assim. Você tá de sacanagem, velho. Menuzel. Kardec. Abertura lá pra Lucas. Bora, Lucas. Isso, Lucas. Quase que deu certo. Agora sim. Agora vai, Neilton. Agora vai, Neilton. Ah, velho. Tá de sacanagem. Eu falo com o Pesta em hora que ele faz essas coisas. Acontece até no online. Mas não é possível. Vocês estão acompanhando essa série há quanto tempo? Vocês já viram Neilton perder quatro gols desse jeito? A bola não entra. Já tomou o tranco e perdeu a bola. Vamos lá, Matisson. Acompanha ele. Não deixa não, Matisson. Hum, Matisson ficou pra trás. Aí complicou. Muralha pra fora. Vai, Andrinho. Já tocou ali pra Kardec. Boa, Kardec. Boa, Kardec. Bateu, Kardec. E pra fora. Fez o corte. Tocou agora sim pro Lucas. Levanta na área. Afasta a zaga. Só pra Rodrigo. Já fez o giro. Experimenta, Rodrigo. Boa, boa, Kardec. Vamos lá. Pode chumar, Adson. A bola chega ali no... Neilton. Experimenta já. Adson bateu. Que golaço. Chupa, caraca. Português, Jadson. Boa, Jadson. Porra, meu. Boa, não entra. É isso aí. Bate no peito é que é portuguesa. Caramba, meu. Bola não queria entrar. Agora vamos ver se vai, velho. Que traulitada. Que pancada do Jadson, velho. Tentou ali o... O Neilton sobrou pro Jadson e pimba. Agora pega essa, velho. A bola esticada ali pro Marcos Guilherme. O Maidana ficou na saudade, mas recupera ali o Maidana. Ah, não. Puta, que coisa, velho. Tem hora que dá tudo errado. É impressionante, velho. É, levantou pro Cueva. Ainda bem que o Cueva é baixinho. A bola passou por ele. Em São Paulo, Andrigo. Vamos, Franklin. Vamos, Franklin. Isso, Franklin. Manda pra frente. E fim de papo aqui no Morumbi. Um a um. Resultado foi bom, foi bom. Ruim pelas tanto de chances que perdemos, né? Não é normal o Neilton perder tantos gols como perder. Uma beleza. Um a um tá valendo. E tá aí, pessoal. Com esse empate a gente conseguiu chegar no G4 mais uma vez. 38 pontos. A três pontos do líder do campeonato. Que é o Corinthians, que por sinal é o nosso próximo aniversário. Temos mais uma oferta aqui pelo Alex Muralha. Eu não quero negociar o Muralha. E o Maidana fica naquela lá, né? Se a gente não conseguir levantar uma grana, a gente vai ter que vender o Maidana. Bom, rapaz. Vocês têm noção da importância desse jogo agora contra o Corinthians? O Corinthians é o líder do campeonato. Tem três pontos na nossa frente. Uma vitória pode colocar a Lusa na liderança do campeonato. Vê se pode. Isso, cara. Vamos lá ver. Temos ali o Andrigo. Com a seta pra baixo. Vamos colocar o Luiz Thiago ali na meia. Lucas. Seta piscante. Neilton. Também o Madson. E o Muralha. Aqui vamos tirar o Matheus. Que o Matheus tá zoado. Vamos colocar aqui o Bruno Bispo junto com o Iago Maidana. E vamos deixar aqui o Neilton como capitão. Beleza? Vamos lá pra cima do Corinthians. O jogo é lá na Arena Corinthians. Vamos lá, pessoal. Arena Corinthians recebendo o Corinthians e Portuguesa. Jogo que pode valer a liderança do campeonato com a Portuguesa. É difícil porque tem outros times também na disputa. Mas o líder do campeonato é o Corinthians que tem 31. É o Corinthians que tem três pontos acima da Portuguesa. Então vamos lá. Vale. É como se fosse a Copa do Mundo, cara. Vamos pra cima. A bola rola aqui na Arena Corinthians. Olha aí pra Júnior Dutra. Opa, boa, 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 Maidana. Solta ali pra Matheus. Recebe o Matheus. Tá pedindo aí o Lucas. E já estica a bola pra Luiz Thiago. Isso, recebe mais uma vez o Luiz Thiago. Tem a passagem ali do Franklin. De primeira ali fez a grande tabela com o Neilton. Olha a bola na área. Vamos ver quem sobe. Cássio! Cuidado com essa bola. Cuidado com essa bola. Cuidado. Boa, Franklin. Subiu lá. Já fez o corte. Boa, Muralha. Atecipou bem ali o Júnior Dutra. A Muralha tava esperta. Maidana. Já esticou ali pra Lucas. Olha o contra-ataque da Lusa. Boa bola pra Kardec. Pra Kardec. Boa bola, boa bola. Ah, vem Kardec. Olha o cruzamento. Ih, tava esperto o Lucas Santos. Rodrigo. Volta ali pro Jadson. Jadson, espeta daí, Jadson. Espeta daí! Pra fora. Ele fez um golaço contra o São Paulo. Dessa vez não deu. O Corinthians empurra aqui. O Corinthians na lena. Aqui o Gabriel. Boa, por baixo chegou a marcação. E aí o contra-ataque da Lusa pode sair. Júnior Dutra. Levantamento na área. Vem contra-ataque do Corinthians. Tá faltando o volante pra combater ali, hein? Isso é erro de posicionamento, galera. Vem chegando o Corinthians. Já salvou o Maidana. Tem que colocar um volante um pouquinho mais pra trás ali, porque sempre tá sobendo pros zagueiros. Olha a bola levantada na área. Afostou. Vamos lá, contra-ataque do Lucas. Já soltou ali o Kardec. Olha quem tá pedindo é o Luiz Thiago. Vamos lá, Lusa. Vamos lá, Lusa. 44 minutos no finalzinho do primeiro tempo. Vem chegando a Portuguesa. Ah, não! Olha a bola esticada pra Júnior Dutra. Bateu o muralho. Aperta, Lucas. Aperta, Lucas. Isso, Lucas. Vamos, Lucas. É pra fazer, Lucas. Bateu. Defendeu, Cássio. Vai, 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 vai. Cacilda, meu. 0x0. Mais um empate aqui no clássico, velho. Puta que coisa, meu. Aí. E tá aí, pessoal. Esse empate aí tirou o Corinthians da liderança. Com mesmo os 42 pontos tem a Chapecoense, mas por critério ali de desempate passa a Chapecoense pra liderança. E a Portuguesa não sai do G4. Permanece ali com 39 pontos na quarta colocação. Agora é a vez de encarar o Palmeiras que tá... O Palmeiras tá ali na décima quinta colocação. Vai mal no campeonato. E a Lusa tem que fazer seus pontos. O jogo é, dessa vez, dentro da nossa casa. Bom, pessoal. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ser obrigado a aceitar a proposta aqui pelo Maidana. Porque senão a gente pode ferrar o time, cara. O time tá ali com um orçamento de salários negativo. Vamos lá negociar aqui com o Maidana, vai. Bom, tô querendo levar aqui o Jadson, mas eu também não vou. Vamos lá negociar. Beleza? Conseguindo diminuir um pouquinho aqui. Vamos fechar então com o Ricardo Graça, nosso novo zagueiro. Vamos lá então, pessoal, pro último jogo desse episódio aqui. Tem estreia então de Ricardo Graça. Lembrando que a gente ganhou do Palmeiras lá no Allianz Par aqui no primeiro turno. E é importante, hein? Se a gente conseguir essa vitória, a gente pode conseguir uma vice-liderança. Ou quem sabe até uma liderança aqui no Brasileirão. Vamos lá então, Português e Palmeiras pra você aqui no canal do Físio. Olá pessoal, estádio do Carindé pra mais um jogo Português e Palmeiras. Eu nem sei que rolê daqui tá, mas tá. Tamo caminhando aí pra reta final. Acabou de fechar a janela de transferências mais uma vez. Tá aí a Lusa, que venceu o Palmeiras no primeiro turno. Vamos lá, Kardec. Começa o jogo. A bola tá rolando aqui pra você no Carindé. Partiu ali o Madson. Cara a marcação, Madson. Isso. Ó o Kardec, já fez o pivô. Ó o Kardec, não deu pra bater. Taca pro Madson. Tem aí o Lucas pedindo. Botando o Rodrigo. Já fez o giro. Bate o Rodrigo. Que defesa do goleiro. Kardec, já soltou pra chaveira do Madson. Com muita velocidade lá vem o Madson. Taca atrás ali pra Lucas Santos. Olha a bola levantada. Quase que sobrou pro Newton. Madson chega junto. Deverson na cara do gol. Tentou, tentou. Boa, Muralha. Tava esperto. O Kardec ficou na saudade. A bola lançada do Madson que chega junto. Bateu, Muralha. Lá vem Lusa. Olha lá, o Neilton quase recebeu na frente. Vamos, vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Já fez o giro. O Neilton é pra bater, Neilton. Puta, que parola. Agora complicou, hein? Tocou pequeno. Vamos lá, Lucas. Na velocidade, Lucas. Atrapalha. Isso, Lucas. Aí complicou. Dudu bateu na trave. Tira daí. Luan Henrique. Jean. Boa, boa. Vamos lá, Neilton. Ah, não. Desperdiçou, Neilton. Contra-ataque. Subiu. Agora sim. Contra-ataque da Lusa. Partiu, Neilton. Partiu, Neilton. Vambora você, Neilton. Bolão pro Kardec. Dominou o Kardec. É pra fazer. Kardec bateu pro gol. É o gol. Tá lá. Caraca. Que golaço, velho. Pegou em cheio. Pareceu o gol do Bebun. Contra o Brasil na Copa do Mundo. Caraca, que pancada. E bom contra-ataque puxado pelo Neilton. Ele lançou ali pro Kardec. Ele na força. Matou no pente. Jogou na frente. E aí, pimba. Pega essa. Olha a bola lançada. Boa, boa. Muralha. Calma, calma. Lucas Santos. Isso. Lá vem Lusa. Bola solta ali pra Luan Kardec. Ó, 77. Luan Kardec. Já chamou pra dançar. Grande lance. Olha o cruzamento. Neilton. Caprichosamente a bola vai pra fora. Não é possível de acreditar num lance desse, cara. Olha lá o Neilton atrás do zagueiro, ó. Puta parola, né? Vai passando. A Lusa vai conseguindo a vitória. Tem que mandar a bola pro mato. Porque o jogo é de campeonato. Pode jogar até a Lusa na liderança aqui da Série A. Deixa cruzar. Não deixa cruzar. Chega junto. É isso aí. É isso aí, Ricardo Graça. Partiu o Kardec. Partiu o Kardec. Hum, filho da mãe do Dracena. Agora deu. Tá impedido. Boa bola pra Neilton. Jogou na frente. Vamos, Neilton. Vamos, Neilton. É pra fazer. Neilton. Defendeu. E o pênalti, seu juiz? Olha lá, Mads. Se apresenta, Mads. Joga na área. Levantou na área. Kardec. E o Jadson. Ô, louco, velho. Como que essa bola não entra, mano? Olha lá. Tá valendo. Vitória, vitória, galera. Vitória. Essa vitória... Puta, eu quero ver como que a gente ficou no campeonato depois dessa vitória. Pode acabar, gente. Fim de papo aqui no Carindé. Mais três pontos garantidos. Alan Kardec mais uma vez foi pra rede. E vamos ver como que fica a classificação, porque eu tô curioso. A gente pode estar pintando uma segunda ou terceira colocação. Quem sabe até na liderança. Vamos lá. Bom, tá aí, pessoal. Não estamos na posição que eu esperava, mas continuamos firme e forte aqui no G4. 42 pontos. Um pontinho na frente do Botafogo, que é o primeiro time que tá fora da zona de classificação pra Libertadores da América. Mas tamo ali. E somente a dois pontos do Cruzeiro, que agora é o líder do campeonato. Teve uma época que tava lá atrás da luz, agora tá na frente. Tá muito, muito, muito disputado esse campeonato. Tá da hora demais. Então vamos lá. Cruzeiro, 44. É o líder do campeonato. Chapecoense, 42. Na segunda colocação, Corinthians, 42. E Portuguesa, também 42. Tudo muito embolado aqui na Série A. E vamos dar uma olhadinha na zona de rebaixamento? Beleza, beleza. Não precisa falar mais nada. Tá bom demais desse jeito e vamos que vamos. Então, pessoal, se você gostou, já deixa aquele like. É muito importante que você ajude o canal crescer. Lembrando que a gente tem uma meta muito importante, que até o dia 20 de agosto, bater os 20k. Vai ser meu presente de aniversário. Eu vou ficar muito feliz antes de conseguir isso. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e já se inscreve. Aproveita e me siga nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E também tem um link do grupo do WhatsApp. Quer participar? Dá uma olhadinha nas regras. Se você não achar nenhum problema respeitar essas regras, se você é muito bem-vindo. Então, tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri